Veraneio 1973, cinza, esqueci o nome do cinza, maravilhosa, postei aí que estava vindo, mas já foi vendida para os meus amigos da AMF Import. Quer saber quem é os caras? Segue aí no Instagram que eu estou deixando marcado, é uma mega loja de importados, nave, blindados, maravilhosos, segue eles lá que se você precisa de um blindado, vai fazendo propaganda, irmão de ferro, segue eles lá que os caras é top. E esse vai para a AMF Garage, que é a coleção que eles estão montando gigantesca. E sim, piscou ou perdeu, eles são rápido no gatilho, eu tenho uma lista do que eles querem, eu sempre ofereço e eles fecham e outros eles não fecham. Então é simples assim, rápido e objetivo, você quer comprar rápido e objetivo, só me chamar também. Beleza? Então está aí a AMF Import, mais um, obrigado pela parceria, maravilhosa, parabéns, que essa veraneia é chique demais. Então é isso aí pessoal, segue a garotada aí, vocês vão conhecer o Mãos de Ferro no México, cara, que o cara é jiu-jitsu puro. Alex, meu amigo, obrigado aí por mais uma parceria, por mais um veículo adquirido. E ó, ó como eles são camarada, me ajudaram aí, patrocinando as camisetas da loja, vamos dar de brinde na inauguração, hein? Vixi, vai acabar rapidinho. Beleza galera? Fiquem com Deus aí, ótimo final de semana a todos, em breve mais novidades. Um abraço, fui!